Eu acho que eu tô outra pessoa, né? Com certeza. Uma nova mulher, aprendendo a cada dia. Olha, o principal sintoma, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi você lá no Instagram, nas suas falas, nos seus vídeos, eram crises repetitivas de infecção urinária. Não tive mais sintomas de diabetes e nem infecção urinária. Eu estou me sentindo, assim, mais confiante, me gostando mais, aprendendo um pouquinho a cada dia, me observar mais e vendo, assim, que as melhoras no corpo, no geral, em vários sintomas, têm me ajudado, né? De abril pra cá, que foi quando eu iniciei o método, de fato, não tive mais.